Oi gente, tudo bem? Eu sou a Nil do canal e blog Moda by Nil e no vídeo de hoje eu vou ensinar a fazer uma modelagem de uma máscara de dormir. É essa mascarazinha aqui, ó. Muita gente me pede faz tempo e eu nunca fiz porque eu nunca tive uma dessa e agora eu quis ver, quis saber como é ter uma máscara de dormir. Então eu ensinei a vocês a fazer essa modelagem aqui e mais adiante eu vou fazer a confecção, né? Vai ensinar como costurar essa mascarazinha que é super simples, com retalhinhos de tecido você consegue fazer uma máscara dessa de dormir e você pode estar fazendo pra você, pra sua filha, pra todo mundo da família e pra vender também, tá bom? Pra vender, pra presentear, então quem quiser aprender o tutorial, vem comigo. Pra fazer o molde dessa máscara, né, você vai precisar de um quadradinho aqui, ó, de 11 por 11, 11 centímetros por 11, 11, todos os ladinhos aqui tem 11 centímetros. Aí as marcações agora. Isso aqui você vai fazer metade do molde, depois você deixa papel pra esse lado pra você dobrar na hora de cortar. Vou mostrar. Você aqui em cima, ó, desse ladinho aqui esquerdo, você vai marcar 2 centímetros. Outra coisa que você vai precisar fazer antes até desse 2 centímetros, você vai marcar aqui a diagonal e do outro lado também. Tá vendo, gente? Marquei a diagonal. Quadradinho 11 por 11, marquei a diagonal. Aí aqui, pra começar aqui, ó, marquei 2 centímetros, né? Nessa lateral aqui eu vou marcar 5 e 5 centímetros. E aqui também. Então eu encontrei um ponto aqui, um ponto aqui, um ponto aqui, né? 2 centímetros, 5, 5. Aqui também eu coloco 5. Nessa diagonal aqui embaixo eu vou colocar, vou marcar 2 centímetros. Então aqui também tem um pontinho. Tô marcando vários pontos pra depois te ajudar a desenhar. Então aqui, 5, 5, 2. 5 daqui, 2 daqui. Nesse lado aqui, ó, eu vou subir 2,5. E nessa diagonal também 2,5. E aqui também 2,5. Tá vendo, gente? Então, ó, quantos pontinhos aqui, ó. Vou marcar até com a... Com a caneta vermelha... É... Esses números pra vocês saberem, ó. 2 centímetros aqui. Não sei se vai dar pra vocês verem. 2,5. Aqui 2,5. Aqui também 2,5. Aqui 5. Aqui 5. E aqui 5. E aqui 2. Deixa eu ver onde eu coloco aqui. 2. O único dessas diagonais, só esse aqui é 2. Aqui é 2,5, 2,5, 2,5. 5, 5, 5, 5. E aqui é 2. Nessa diagonal aqui não tem marcação. Aí agora, gente, vamos começar a ligar. Vou ligar com outra caneta de outra cor. Vou ligar com preto. O que é que vocês vão fazer? A partir desse 2 aqui, eu vou ligar no próximo ponto que é aqui, né? Então, eu venho aqui, ó. E ligo aqui, ó. Posso ir arrumando. Porque é a mão livre, ó. E aí ligo no próximo ponto que é esse, ó. Tá vendo? Aí vem um desse ponto. Porque aqui vai ser onde vai ficar o elástico da máscara. E ligo aqui, ó. Sempre tudo bem redondinho, gente. Aí ligo aqui. Aí desse daqui, eu tenho que vir pra cá e pra cá. Aí já vai ser redondinho assim e virando assim uma curvinha, ó. Tá vendo? E praticamente acabou. Você pode aí arrumar agora mais assim, ó. Pra ficar bem redondinho. O mais redondinho possível é melhor. Tá vendo, gente? E praticamente terminou o molde aqui. É dobra do tecido. Você vai agora dobrar mesmo aquele, ó. O papel. Hoje a farnelha é dobrada, ó. Dobra assim, tá vendo? E aí você vai recortar agora aqui junto, ó. Nessa marcação aqui da linha preta, que é o molde. Ó. Pronto. Tá vendo, gente? Aqui já não tem. E aqui ficou o molde, ó. Vou marcar aqui pra vocês verem até onde é. Aí aqui ficou o molde. Já tá com margem de costura, hein, gente? Esse daqui não precisa colocar mais margem de costura. Você vai pegar aqui e colocar no tecido e cortar do jeito que tá assim, sem deixar mais margem de um centímetro. Porque ele já tá bem grandinho, tá bom? Isso é pra adulto, pra criança ficar um pouquinho grande. Se for pra criança, você diminui do jeito que tá aqui esse molde um centímetro. E já também já vai estar com a margem de costura. O elástico aqui, nesse caso, pra essa máscara, pra adulto, é de mais ou menos 30 centímetros. Você vai medir aí na sua cabeça, mas é mais ou menos 30. De 25 a 30, 32, por aí. Você pode colocar o elástico, esses mais batidinho assim, sabe? Mais chatinho. De um centímetro, um e meio, dois centímetros de largura, o elástico. E você pode deixar ele sem forrar. Pode fazer forrado com tecidinho elástico ou sem forrar. Se você for fazer sem forrar, você faz o elástico da cor do tecido. Se você vai fazer um tecidinho branco, aí você pode colocar um elástico branco. Você vai fazer preto, com detalhes pretos, você pode colocar o elásticozinho bonitinho preto. Aí você vai fazer um vermelho, se encontrar o elástico vermelho, faz. Se você não encontrar o elástico, ou já tiver elástico, e não é da cor do desenho que você vai fazer, aí você forra. Tipo, o elástico, se for 30 centímetros, você pega, corta uma tirinha que cubre esse elástico. Só que você coloca o dobro e meio, o dobro a dobro e meio. Então, se é 30 centímetros, você coloca 60, 75 centímetros de comprimento pra franzir. E aí, é na parte da costura. Eu vou ver que tecido, eu ainda não sei que tecido eu vou fazer isso aqui. E aí, gente, vocês podem fazer simples, né? O tecidinho pode ser estampadinho, oncinha, com florzinha. Ou pode fazer liso, pode fazer enfeutro, pode colocar olhinho. Tem gente que faz corujinha, faz piscando o olho, assim, os cílios, assim. Tem gente que faz de gatinho. Só é aqui, nesse molde mesmo que tá aqui. Por aqui, se você desenhar duas orelhinhas, fica já um gatinho. Aí coloca os bigodinhos de gatinho depois. Hoje aí é mais decoração. Mas a base é essa. Aí depende da criatividade de vocês, tá bom? Eu só tô ensinando o básico e aí vocês inventam a criatividade. E aí, gente, isso aqui vocês podem vender, podem dar de presente. Se faz com retalhinho pequeno. Porque, ó, olha o tamanho. Você vai cortar dois desse e um no feltro pra colocar embaixo. Ou na manta acrílica. Pra ficar mais fofinho. E aí você pode colocar viés, quiser. Pode fazer e... Costurar e desvirar. Colocar o elásticozinho, simples ou forrado. Aí varia. Você procura no Google, no Pinterest. Máscara de dormir. Pronto. Você vai ver vários modelos. Você vai pegando uma ideia de um, de outro. E faz a sua. Com o retalho que você tiver. Como você tiver aí. Tá bom, gente? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado do molde. Já já eu venho com o vídeo mostrando como fazer essa máscara de dormir. Então, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se tiver alguma dúvida também, pode estar me perguntando, tá bom? Tem uma variedade imensa de máscara de dormir que você pode estar fazendo a partir dessa modelagem. Pode aí decorar, enfeitar do jeito que você quiser. Tá bom, gente? Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!